Puta, eu só moço esse cara, velho, moça, tem dois negros em cima da casa da Charlie, velho, velho, velho Nossa, o cara bota o cano na minha boca, você quer que eu chupe o seu cano, filha da puta, ele me mata Nossa, que que eu tô fazendo, velho? Tá na critinha, velho Tá caminhando agora, minha neige, puta, velho Ah, eu tô pre-fight, é tenso, cara Eu acho, se o Lerman tivesse aqui, a gente teria ganho de 1.000 a 0 Que Lerman é Lerman, né, cara, cê sabe Fazendo meu clã aqui no Skype, falou Como assim? Como assim, mano? Meu Deus, moleque Ninguém jogava nessa casa aqui, velho, tinha três caras Meu Deus, com 20 não, velho Toma, boludo Nossa, levei os três, boludo Churra pra seus otário Levei os três, seus trecha Crê o caralho, mano Seus felavapã Seus restos de apoio, tudo caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.